Acordei sem vontade de ser o que eu venho sendo todos os dias Já senti medo, nem sei do que, mas quem nunca sentiu a casa vazia Sobre o silêncio, deixe ele falar Outra vez, nada parece bem, procuro achar respostas onde não tem Precisei falar querendo me calar, será que é só comigo? Não pode ser Dias soisentos todo mundo tem Não vale a pena parar Não vale a pena baixar a cabeça e te alça sim Não vale a pena São vazios momentos que não tem o que evitar Cinco minutos no passar Contar em um espelho de perto E a vida continua Não vale a pena Não vale a pena Baixar a cabeça e te alça sim Não vale a pena Nada Nada Que bata na sua porta E não seja Convidada pra entrar Não vai te derrubar Faz parte da vida A tempestade é grande Mas a chuva passa Não vale a pena Não vale a pena Baixar a cabeça e te alça sim Oh, 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 oh Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Amém